Olha que bacana pessoal, essa daqui é a sala, é a sala da casa aqui no Quinta dos Ventos. Essa casa aqui você vai conhecer agora, então fica aí no vídeo, eu vou apresentar essa casa aqui no detalhe para vocês. Ela foge um pouco dos padrões que o pessoal tem construído aqui, então acho que é interessante você ficar aí para conhecer no detalhe. E se você por fim resolver conhecer pessoalmente, já entre em contato, meu telefone vai estar aqui em algum lugar, é só marcar sua visita, a gente vem aqui, conhece pessoalmente, conhece o condomínio, apresenta todo o lazer, mostra aqui como é feita a segurança, é um condomínio bem bacana, pertinho aqui do Shopping Inglaterina, na zona sul de Ribeirão Preto. Agora vamos lá, que eu não quero mostrar só o telhado, só o forro, eu quero mostrar a casa inteira. Vamos parar de enrolação e vamos lá para fora. Bom pessoal, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês essa fachada que ficou muito legal mesmo. Vocês vão perceber que é diferente dos padrões que a gente tem visto por aqui. Esse aqui é o espaço do paisagismo, já tem aqui duas palmeiras plantadas. O pessoal está ajustando o paisagismo ainda, vocês vão perceber que tem algumas coisas em manutenção ainda, o pessoal está finalizando a casa. Duas vagas de garagem cobertas, mais aqui duas vagas descobertas. São vagas amplas, tá pessoal? Você tem esse forro de madeira, já com toda a iluminação instalada, tanto aqui quanto dentro da casa. Acesso aqui, tem acesso do outro lado também. E o que ficou bem legal, a gente tem a estrutura metálica, tem toda essa estrutura metálica aqui com esses pontos de vidro. Ficou também diferente do que o pessoal tem usado. Normalmente é uma coisa só aqui, colocou os recortes, ficou bem legal. O acesso principal, eu vou mostrar aqui dentro. Lá fora está quente. Ribeirão é muito quente, né? Porcelanato, por toda a casa, tá? No interior da casa, porcelanato. Tem alguns móveis, no caso aqui é uma estante, não é uma estante, um painel de TV, você tem um ponto de TV ali, tem alguns nichos. O pessoal está finalizando. E olha que legal. Gostei bastante do contraste do metal, da estrutura metálica com a madeira também. Ponto de ar condicionado, em todos os ambientes, já preparados para a instalação de ar. Isso aqui tudo abre, tá pessoal? Isso aqui abre tudo, integra tudo. Já mostro lá para vocês. A cozinha, tem fase de acabamento também, tem que colocar os tampões aqui, né? Mas nós temos essa ilha, um estilo americano, com essa península virada para a sala. Aqui é o acesso dos dormitórios, eu já mostro. Aqui a gente tem uma despensa. O pessoal está usando aqui para guardar um material de obra. Mais uma despensa bacana. E aqui a área de serviço com acesso tanto interno quanto externo. Aqui eu não sei o que é, tá gente? Está fechado. Eu acho que é um depósito, mas não sei. Aqui nós temos o quê? Nós temos um armário. Um espaço aqui para você passar uma roupa. Não, passar a roupa aqui, acho que não sei se dá. Mas uma bancada para você se organizar. Aqui, ó, a saída aqui na lateral da casa, nós temos depósito, casinha do gás, depósito. Tem mais um espaço aqui para você guardar suas coisas. É que é embaixo da escada, então deu para aproveitar muito bem. Deixa eu abrir um aqui. Ó, aqui é onde fica o gás. Ali é um depósito mesmo. O espaço da varanda gourmet eu já mostro para vocês. Vamos lá em cima? Bom, primeiro deixa eu mostrar o dormitório aqui de baixo. Vamos perceber que está um pouquinho sujinho. Aquele limpeza fina ainda não foi feito. Aqui, no caso, é um closet. Mas de repente você pode usar com uma sala de TV, uma sala, um escritório. Tem um pouco de ar-condicionado também. Caso você não precise colocar armários lá e utilize só o espaço aqui do dormitório mesmo. Todas as persianas dos dormitórios automatizadas, porta-balcão, de cima até embaixo. E aqui o banheiro. Já com aquecimento solar nas torneiras e chuveiros. Até a duchinha aí. Válvula hidra. Tudo deca, coisa boa. Vamos dar uma olhadinha lá em cima? Depois eu vou lá para a área da piscina. Iluminação na escada, para você não tropeçar. A ponta de iluminação aqui também, natural. E aqui em cima, quando a gente chega aqui, às vezes você está no dormitório, quer ter um apoio aqui, um café, colocar aqui um bebedouro de água para não precisar descer. Você tem esse ponto de apoio aqui. Aqui, a suíte frontal. Isso aqui dá de frente para a casa. A casa, ela tem face sombra, sol da manhã. Olha a vista que você tem aqui, de Ribeirão Preto. Dá para ver a zona sul de Ribeirão Preto ali. Dormitórios grandes, tá pessoal? O dormitório aqui de cima, bem espaçoso. São dois dormitórios em cima e um embaixo. Se alguém não gosta de subir escada, tem um dormitório lá embaixo. O banheiro. Com pia dupla, tanto esse quanto o outro, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no outro, rapidinho. Deixar aqui, senão o vento vai bater. Repara a sujeira não, gente. A casa ainda está em obra. Hoje é segunda-feira de carnaval, então o pessoal deu uma parada. O condomínio está praticamente parado. Só tem os moradores e eu aqui causando. Banheiro. Com pia dupla também. Ventilação. Boa ventilação natural. Iluminação. Aquecimento na água. Aquecimento solar. Nosso vento está batendo as portas. Ai, não bate, não bate, não bate, não bate, não bate. Vai bater. Para de bater. Bom, vamos aqui. Fechar aqui também. Depois eu volto. Depois eu vim fazer mais material. Mas enquanto isso, vamos lá embaixo. Conhecer a varanda gourmet. Um churrasqueiro a carvalho. Uma piscina bem legal. Uma piscina bem grande. Com iluminação, com hidro por controle remoto. Olha aqui, vamos lá. A gente tem esse deck. Aqui não é fechado, tá pessoal? Mas se você quiser fechar, você pode. E ainda tem ponto de ar-condicionado, caso você queira climatizar. A área da churrasqueira também o pessoal está instalando os armários aqui. Então estão cobertos, né? Para não estragar. Todas as pedras em São Gabriel escovado. Olha, o acabamento aqui. É o mesmo acabamento que a gente tem lá na fachada. Nós temos aqui. Ponto elétrico, hidráulico. Isso aqui ajuda bastante na hora de um churrasco, né? E aqui o banheiro. Ah! Aquela porta que eu vi lá de dentro da área de serviço. É aqui, ó. Daqui. Isso aqui na... Na varanda. Aqui é um vestiário, né? Para quem está no churrasco. Não precisar usar os banheiros e todos os dormitores. Olha que piscina bacana. Paisagismo também está sendo preparado, tá? E aí você gosta desse estilo de casa? Eu gostei bastante. Foge, né? Do padrão. É bom ter uns imóveis, umas casas diferentes. Bem bacana, hein? Olha o tamanho dessa piscina, com ponto de hidro. Movimentada por controle remoto. Ali a casinha de máquina. E é essa casa, pessoal. Se você quiser conhecer pessoalmente, não esquece. Entre em contato, agenda a sua visita. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Se você busca uma casa sobrada, três dormitórios, sendo as três suítes, espaçosas, não são dormitórios apertados. Você tem essa arquitetura diferente aqui. A arquitetura que você integra tanto a parte metálica, a estrutura metálica, quanto madeira. E em cima aqui a gente tem a laje, se eu não me engano é a laje de sanduíche, tá? A teira de sanduíche. Então você tem todo o conforto térmico também da casa. Completa a iluminação, ponto de ar condicionado. Tenho certeza que se você quiser morar aqui no Quinta dos Ventos, é uma ótima oportunidade. Dormitório embaixo, dormitório em cima. A casa é completinha. E os armários finalizando. Beleza? Valeu. Um abraço. Fique com Deus. Se você quiser alguma coisa, já sabe. É só me chamar. Não esquece de seguir o canal. Curte o vídeo para você acompanhar todos os vídeos que a gente posta aqui. Que eu posto aqui, eu posto bastante coisa. Quinta dos Ventos principalmente tem muito material para você que quer morar aqui nesse condomínio. Tá bom? Valeu. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto